Paz, igreja, olha aí igreja, olha aí o Nescalzinho, chocolatinho hoje para os moradores de rua, hoje a obra social, hoje a obra social do ministério, né, resgatando almas para Jesus, nesse ministério nós cumprimos o mandamento de Deus, socorrer o orfa, viúvo, necessitado, os pequeninos da casa de Deus, né, tô aqui por buscar um pacote daquele grande de 5 quilos, mas não encontrei nesse supermercado aqui, então vou levar o pequeno mesmo para hoje e depois a gente corre atrás no maior para os próximos dias, Deus abençoe e segue o vídeo aí. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o cordeiro de Deus. A igreja tem que estar acesa para isso aqui, meus irmãos, né, acesa, né, então o inimigo fica bravo com o ministério que tem os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, por causa disso aqui, ó, né, prega dentro do templo, fora do templo, na rua, nas casas, nos lares, também no culto ao ar livre, essa é a igreja do Senhor, fazer a obra de Deus. Meu irmão, vai encostar o carro para receber a oração, ó, meu irmão, pode orar lá por ele, lá, olha lá, ó, vai parar o carro ali, ó, para receber a oração, olha, ó, tá vendo? Parando o carro para receber a oração da igreja, a igreja tem que estar ativa, meus irmãos, na rua, tá vendo? Falei para eles assim, ó, vão parar ali, que eles vão fazer uma oração pela vida deles, e aí, ó, tá vendo? Essa é a missão da igreja, a missão é fazer a obra de Deus, né, então aí, ó, se você sente no teu coração, tem vontade de somar junto conosco, vem para Ponta Grossa, Paraná, vem aqui, somar, aí, ó, ele viu fazendo a obra, deu a volta com o carro, voltou e vai aceitar a oração agora aqui, ó, a oração, tá vendo só como é que é? A igreja tem que estar acesa para isso aqui, meus irmãos, né, acesa, né, então, o inimigo fica bravo com o ministério que tem os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, por causa disso aqui, ó, né, prega dentro do templo, fora do templo, na rua, nas casas, nos lares, é, também no culto ao ar livre, Essa é a igreja do Senhor, fazer a obra de Deus. Olha, meus irmãos, hoje tem um pouco da igreja na rua, tá aí, ó, os irmãos, né, você que gosta de fazer essa obra, arde no teu coração, um dia você pode fazer parte dessa equipe da Resgatando Almas para Jesus, né, fazer, fazer essa obra também, se arder no teu coração essa obra, venha somar junto conosco, venha somar nesse ministério, se você gosta, né, e sente no coração de fazer essa obra, a obra, é, o íde de Jesus, na verdade, esse aqui é o íde de Jesus, né, avante igreja, aí, ó, tá vendo? Olha, irmão, olha, olha a situação, meus irmãos, só um papelão, e tá gelado a ponta grossa hoje, hein, ponta grossa, tá gelado, tá frio, tá escuro aqui, mas tá só com um papelãozinho por cima aqui, ó, é, amado igreja, olha só, tem uma blusinha, tem uma blusa, tem um escauzinho quente, pergunte se ele quer aceitar uma oração pela vida dele, aí, ó, trouxe aí um casaco pra ele, aí já ajuda ele, né, já ajuda, já ajuda, tá frio demais, ponta grossa, meus irmãos, Até os animais tão vindo com a adoração aqui, ó, ó, até os animais tão vindo, até os cachorrinhos, ó, tão vindo com a adoração, ó, meu Deus do céu, até os animais tão adorando a Deus, A Bíblia fala que todos que tem fôlego, adorem o Senhor! Eita glória!